Saudações pessoal, estamos ao vivo, quero nesses cinco primeiros minutos, cinco minutos iniciais, conforme prometido, né? Sempre entramos um pouquinho antes para já ir dando as boas-vindas para o pessoal, já começando a transmissão, esperando o pessoal chegar e às 20 horas em ponto daremos início especificamente ao assunto de hoje, que é títulos do Tesouro Nacional. Então, aguardando a nossa audiência conectar, algumas pessoas já estão entrando aí e eu quero ir dando a boa as boas-vindas a todos vocês. Ok, gente? O tema de hoje foi Atendendo a Pedidos, que a nossa audiência pediu muito para que eu falasse sobre os títulos do Tesouro Nacional. Então, está aí a oportunidade, hoje nós vamos ter uma breve explicação sobre esse tema tão interessante, né? Essa possibilidade de investimentos e vamos analisar juntos no decorrer dessa transmissão se realmente os títulos do Tesouro Nacional valem a pena investir, se existem outras possibilidades ou se essa é realmente a melhor opção que nós temos à nossa disposição. Então, o pessoal que está chegando, gostaria de estar dando as boas-vindas a todos. Ok, gente? E dentro de instantes já vamos iniciar o nosso tema propriamente dito. Então, pessoal, o tema de hoje, para quem está visualizando agora, nós vamos falar sobre títulos públicos ou títulos do Tesouro Nacional atendendo a pedidos. Vamos aguardar mais alguns instantes para que a nossa audiência se conecte. Algumas pessoas já estão chegando online aí e dentro desses minutos iniciais, eu quero dar as boas-vindas a todos e pedir que vocês compartilhem a apresentação, a transmissão aqui. Então, vão compartilhando. De repente, se você tem algum amigo que se interesse por investimentos e que já tem ouvido falar, acredito que a maioria dos brasileiros já tenha ouvido falar, porque atualmente na mídia se faz propaganda sobre a possibilidade de investimento nos títulos públicos, os títulos do Tesouro Nacional. Então, essa é a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, de estarmos aí trabalhando essa questão para esclarecer os nossos ouvintes, os nossos colaboradores aqui, as pessoas que participam da audiência, com os comentários, compartilhando os vídeos, enfim. Então, hoje o tema está bem interessante. Não é um tema complexo, nós vamos perceber que essa modalidade de investimento é tranquila, muito fácil, uma possibilidade aí acessível a todos os brasileiros que querem, de alguma forma ou de outra, trabalhar o seu dinheiro, investir com mais qualidade, investir com uma perspectiva de futuro melhor. Então, pessoal, mais ainda uns dois minutinhos, nós vamos, às 20 horas em ponto, estarmos aí começando a explanação do tema. Títulos do Tesouro Direto, Tesouro Nacional, títulos públicos. Então, nós vamos perceber que existem vários nomes aí que o pessoal identifica essa modalidade de investimento. Então, será que realmente vale a pena? Eu acredito que essa é a pergunta que muita gente faz. Muitas divulgações acontecendo atualmente, seja na mídia, na televisão, seja nos meios de comunicação online, ou seja, internet, diversos anúncios de propaganda, oferecendo vantagens para quem investe no Tesouro Direto. Mas, como o meu compromisso é com a verdade, eu vou estar rasgando o véu aqui para vocês sobre o que significa realmente os títulos públicos e sobre qual é a funcionalidade e como eu posso, a partir de uma determinada consistência no uso dessas modalidades de investimento, ganhar dinheiro com elas, né? Estar construindo patrimônio consistente com essas modalidades. E nós vamos ver algumas alternativas aos títulos públicos também, que são até mais atrativas do que os mesmos e que às vezes as pessoas não conhecem. Ok, gente? Então, no meu relógio aqui está batendo agora 20 horas em ponto. Então, em respeito à audiência que já está, já estamos com o pico de audiência aqui. Algumas pessoas já online, em respeito a essas, nós vamos começar a nossa explicação. E lembrando, pessoal, que nem todo mundo tem Facebook e nem todo mundo consegue chegar nesse horário e às vezes tem outros compromissos. Essa transmissão vai ficar gravada aqui na fanpage e também posteriormente no YouTube, para quem não tem aí o Facebook e quer estar assistindo e acompanhando essas explicações. Eu gostaria de convidar mais uma vez que você compartilhasse aqui a explicação e colocasse para os seus amigos, marca aquele amigo que você sabe que já se interessou por tesouro direto, já quis saber sobre essa modalidade, mas ainda tem alguma dúvida, ainda tem talvez questões acerca dessa modalidade de investimento e que não pôde aí esclarecer por completo. Então, eu quero que dentro da explicação, pessoal, coloque nos comentários aqui a sua dúvida. Depois eu vou estar dando uma tratativa especial a cada uma das perguntas que a audiência colocar aqui nos comentários, certo? É humanamente impossível nós esclarecermos todas as dúvidas aqui no momento ao vivo. Então, eu vou fazer a explanação dos conceitos aqui que eu preparei para essa transmissão de hoje e no final, quando encerrar a parte ao vivo, eu quero responder uma a uma de todas as dúvidas que vocês tenham e que porventura ficar depois da explicação que eu tiver colocado sobre os títulos públicos ou títulos do Tesouro Nacional, como queiram. Ok, gente? Então, conto com vocês, faça seu comentário, compartilhe aí a transmissão, marca um amigo que você considera que tenha interesse nesse assunto. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é um título público? O que é essa modalidade monetária, digamos assim, que existe no Brasil à disposição de todos e que até bem pouco tempo atrás, e quando eu falo de bem pouco tempo atrás, poucos anos atrás, era praticamente desconhecida para a maioria da população. Ainda hoje, os títulos públicos não atingem, pessoal, a maioria da população, como a caderneta de poupança, que é talvez a modalidade mais divulgada, digamos assim, e mais utilizada pelo brasileiro. No caso dos títulos públicos, somente há pouco tempo é que ganhou um impulso nas divulgações que a própria mídia começou a fazer com relação a essa modalidade de investimento, porque até então era bem desconhecido do brasileiro. Poucas pessoas conheciam, poucas pessoas até faziam utilização dessa modalidade de investimentos. mas o título público, pessoal, nada mais é do que uma modalidade monetária que o governo federal, no caso, ele utiliza para se captar, para captar dinheiro. Em outras palavras, vou dar um exemplo bem simples e prático para você entender, fazer uma comparação. É comparando, o título público se compara, por exemplo, a um documento de empréstimo, a um contrato de empréstimo, onde, no caso, o governo, ele está tomando dinheiro emprestado da população. Então, ele lança um título, lança um documento monetário, que indica, a partir de um determinado preço, que aquele investidor que comprar aquele título, e que, no caso, aquele dinheiro vai ficar com o governo, e o governo promete, para aquele título, um percentual definido, uma rentabilização definida. E aí nós vamos ver, na explanação de hoje, os diversos tipos de rentabilização. Quando esse título chega ao fim, ou seja, chega ao fim, o prazo estipulado para valor daquele título, automaticamente, esse título é recomprado pelo governo, e o dinheiro volta para esse investidor, reajustado por aquele índice. Uma outra estratégia de comparação que nós poderíamos usar, para entender melhor, um título público, porque nós vamos perceber que se chama título público, título do tesouro nacional, ou tesouro direto. Por quê? Porque esses títulos são lastrados pelo governo federal. Agora, essa é uma modalidade que, por exemplo, empresas privadas também usam quando lançam no mercado as chamadas debêntures. Algumas das pessoas que acompanham o meu trabalho, já vão lembrar que eu já falei sobre isso em outros vídeos e palestras. E que é muito conhecido no mercado financeiro. No caso dos títulos públicos, são esses documentos que são colocados pelo governo federal. Ou seja, eles recebem a alçada, recebem a proteção, digamos assim, e a garantia do governo federal. E quando o governo federal faz essa garantia, nós temos toda aí a parte jurídica e legal que regulamenta essa transação e que transforma esse título numa garantia de recebimento ao final do processo, a partir dos índices e da indexação, ou seja, a partir dos percentuais de juros prometidos para esse título. Então vamos lá. Dentro desse conceito inicial, quem ficar com alguma dúvida daquilo que eu estou falando, por favor, comentário aí embaixo, ok? Dentro desse tipo de modalidade financeira, nós temos dois tipos previamente definidos do título público. Ok, gente? O primeiro são os chamados prefixados. Onde, nessa modalidade, aquele título, que tem um preço especificamente, ele recebe um percentual de índice definido para reajustar anualmente, ok? Então os juros, no caso da modalidade prefixado, eles já são definidos antes e divulgados para o investidor. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nós temos o título prefixado com vencimento para 2023, com os juros prefixados de 11,17% ao ano. Ok, gente? Então vamos tentar traduzir isso que eu estou falando. Nesse tipo de título que tem um valor específico, que é mercadológico, ou seja, a cada dia ele varia, esse valor, etc., como nós vamos ver a seguir. Quando o investidor compra esse título público e segura esse título público pelo tempo em que ele está determinado, ou seja, até o ano de 2023, ele sabe que ao final desse período, ele vai receber de volta todo aquele valor investido que ele usou para comprar aquele título, reajustado por 11,17% ao ano, até 2023. Então ano a ano ele recebe esse rendimento. Então esse é o primeiro tipo, ok? Vamos ao segundo modelo. Nós temos um tipo de título público que já é indexado a um índice inflacionário, que é o chamado IPCA+. Quem acompanhou as transmissões ao vivo passadas, quando eu falei de inflação, quando eu falei de investimentos consistentes, vão lembrar que eu citei o IPCA. O IPCA é o índice de preços, ou seja, é um dos índices inflacionários que o Brasil possui e que controla a sua inflação, no caso assim. Existem outros, existe o IGP, o IGPM, etc. O IPCA é o mais usado, digamos assim, para transações nesse sentido. E o título público IPCA+, ele é indexado pelo IPCA, ok? Ou seja, ele recebe o reajuste da inflação, mais um rendimento real, que garante a consistência desse título. Ou seja, garante que esse percentual a mais do que esse IPCA vai subir acima da inflação. Então, se eu tenho o IPCA como um índice inflacionário, esse a mais seria um rendimento real, não mais nominal, ou seja, que venceria a inflação nesse sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o IPCA mais 5,59% ao ano, com vencimento para 2035. Então, nós vamos perceber que dentre esses dois tipos citados, ainda tem um terceiro, que é um outro índice, que é o Selic, que eu já vou falar, ok? Nós temos, basicamente, uma diferença simples aqui. O primeiro deles, que foi o prefixado que eu citei, é o título público, que por excelência, pode ser chamado de renda fixa. Porque eu sei de antemão, que durante todo o tempo em que aquele título ficar em meu poder, ele vai receber aquela rentabilidade projetada. É uma rentabilidade nominal. Por que nominal? Porque aí não está sendo desconsiderada a inflação, ok? Ou melhor, não está sendo considerada a inflação. E eu sei que eu vou ter aquele rendimento. Então, no exemplo que eu dei, o título público que vence em 2023, e que tem rendimento de 11,17% ao ano, eu sei que ao final desse período, ou seja, em 2023, eu vou ter todo esse reajuste anual. A cada ano ele vai me render 11,17%. Então, para mim saber quanto eu vou ter de rendimento real, eu faço um cálculo simples. Então, digamos que a inflação, nesses anos, de 10% ao ano, ok? Eu vou ter aí 1,17% ao ano de rendimento real. Tranquilo até aqui? Conseguindo compreender? Qualquer dúvida? Comentário, pessoal, por gentileza. No final nós vamos tratar. No caso dos fundos, ou melhor, no caso dos títulos públicos que são atrelados ao IPCA, eu já não tenho uma renda fixa clássica. Por quê? Porque nós sabemos, pessoal, que o IPCA varia conforme a inflação vai variar no decorrer do tempo. Então, se a inflação cai, o IPCA cai também. Se a inflação sobe, o IPCA sobe também. Ou seja, o índice inflacionário acompanha a questão da inflação. Então, o que eu teria de fixo seria o rendimento real, ok? Então, aquele que está além do IPCA. Então, eu tenho o IPCA mais 5,59% para vencer em 2035. Até aqui conseguiram compreender? Bem simples. Ou seja, um cálculo simples. Eu já tenho o IPCA atrelado à inflação. Eu vou ter o rendimento real acima. Se eu estabelecer uma comparação entre os dois, eu vou perceber que o título prefixado ele corre o risco, veja bem, ele corre o risco de se a inflação ultrapassar aquele rendimento nominal, eu acabar tendo prejuízo com esse título, ok? Já o título atrelado ao IPCA, esse risco é minimizado porque eu tenho a garantia de um rendimento real. Mesmo que a inflação estore, aquele título vai cobrir a inflação e mais o percentual real que ele ofereceu. Ok, gente? Mas por que o governo lança esses títulos públicos? Existe um motivo muito intrínseco em tudo isso aí, pessoal. E muita gente não sabe. O governo usa os títulos públicos como ferramenta de controle monetário. Ou seja, quando ele quer, por exemplo, aumentar, digamos assim, a oferta de moeda no mercado, ele vai lá e compra os títulos que estão em mãos dos investidores. E automaticamente ele devolve moeda para o mercado. O vice-versa acontece também. Quando o governo federal, ele quer, por exemplo, diminuir a oferta de moeda no mercado, ele vai lá e lança no mercado diversos títulos atrativos. O que vai acontecer com os investidores? Eles vão perceber que aqueles títulos estão consistentes, estão atrativos, vão comprar título. O governo federal, ele captura, ele capta essa moeda, esse dinheiro, ok? Para utilizar para as suas obras. Então, os títulos do Tesouro Nacional, eles financiam inúmeras obras do governo. Então, o governo utiliza isso, esse jogo monetário, vamos dizer assim, com a população, e ele consegue com isso controlar a inflação, ok? Uma das tantas ferramentas usadas, e também se capitalizar e fazer oferecer à população um investimento dito consistente. Ok, gente? Porém, quem acompanhou também os outros vídeos, vai lembrar que consistência é sempre quando eu tenho uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Então, qualquer investimento, seja ele de renda fixa, de renda variável, não importa. Para que ele seja consistente, eu preciso ter um rendimento real, acima da inflação. Só que agora, eu vou colocar uma nova variável aqui, pessoal. Não basta ele vencer somente a inflação. Ele precisa ter um lucro real. Por quê? Porque ao final do período, quando essa pessoa vai resgatar, vai haver o quê ali? Vai haver, além da inflação que ele precisou vencer, vai haver incidência de imposto. Então, os títulos públicos, eles também sofrem incidência de imposto do investidor. Então, o governo, ele cobra imposto por isso. Muitas vezes, pessoal, eu preciso pensar, eu preciso fazer o cálculo para perceber se essa conjuntura final vai ser atrativa ou não para mim como investidor. E aí é onde, vamos lá, existem as maiores discussões acerca do tema. porque muitas pessoas que defendem a consistência dos títulos públicos, dos títulos do Tesouro Nacional, defendem com base o parâmetro da inflação e está correto. Ou seja, venceu a inflação, tem consistência. Porém, o que essa pessoa não percebe é que o nível de lucratividade real, ou seja, o valor real que esse título vai realmente render e eu já vou passar para o título Selic, sei que alguns aí estão aflitos para saber sobre isso, mas só concluindo a ideia aqui, se o nível de rentabilidade real vai ser realmente bom e útil para essa pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo que eu quero ensinar aos meus alunos e à audiência que está me assistindo, que se chama de custo-oportunidade. Vocês já ouviram falar nisso? Custo-oportunidade? O custo-oportunidade é aquele valor que você perde de ganhar por ter optado por essa modalidade tradicional, ao invés de outras modalidades consistentes também acessíveis a você. Então, muitas vezes a gente perde o custo de oportunidade, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de saber como investir em outras modalidades, ou seja, eu sei que eu tenho acesso, mas eu não sei como investir. Às vezes por ignorância, no bom sentido, no sentido de ignorar, ou seja, eu não sei, então, a modalidade consistente está acessível, porém, eu não sei que ela existe e eu acabo optando pela modalidade tradicional. Isso ocorreu durante muitos anos com a caderneta de poupança e vem ocorrendo até hoje. Muitas pessoas hoje investem, entre aspas, na caderneta de poupança achando que estão fazendo um bom negócio porque, infelizmente, não sabem quais outras modalidades consistentes. E aqui está entrando uma, ou seja, o título do Tesouro Nacional é uma modalidade consistente também segura, porém, de uma rentabilidade mínima comparada com outras modalidades de investimentos consistentes que também existem no mercado e que estão acessíveis a você. Ok? Então, nós vimos aqui os tipos que existe um prefixado e um atrelado ao indexador IPCA, ou seja, o prefixado, eu preciso ver qual é a rentabilidade nominal, ou seja, aquela que está divulgada, e fazer um cálculozinho para ver se ele vence a inflação e eu corro o risco dessa inflação variar no decorrer do tempo e eu perder lucratividade aí. E já o indexado ao IPCA, ele garante a inflação, que é o IPCA, mais o rendimento real, ou seja, o IPCA pode variar à vontade que eu sei que eu tenho a garantia daquele rendimento real até o final do período. Porém, esses dois tipos de título nacional, eles são legais se a pessoa não conhece o custo de oportunidade que ela está tendo, ou seja, ela pode estar perdendo dinheiro por não conhecer outras modalidades, ou ela tem aversão a qualquer outro tipo de investimento e ela quer o comodismo de investir em título do Tesouro Nacional. Então, ela coloca ali, compra os títulos, vai ter essa rentabilidade no decorrer do período, só que valem a pena quando preste muita atenção. Esses dois modelos que eu citei até agora valem a pena apenas se você consegue segurar até o final do período. Então, se eu tenho um título aqui que vence em 2027 rendendo aí a 11,06 prefixado, ou se eu tenho um título aí que vence em 2024 com IPCA mais 5.72, esses títulos me garantem a rentabilidade e que eu não vou perder dinheiro quando? Quando eu aguento eles até o fim. Ou seja, quando eu espero que eles terminem e quando isso acontece, pessoal, por exemplo, se eu tiver um título comigo e ele acabou o prazo dele, nós chegamos em 2024 lá, automaticamente o governo vai recomprar aquele título e o dinheiro vai ser depositado na minha conta corrigido por aqueles índices prometidos. Ok? Tranquilo. Agora, para qualquer eventualidade, se eu precisar vender o título antes, eu posso? Posso. Só que com um determinado problema. No decorrer desse tempo, ou seja, de onde eu comprei até o vencimento, ele segue uma mercadologia comum, ou seja, um mercado secundário, onde pessoas compram e vendem. E pode acontecer do preço variar, pode acontecer do preço cair e, por exemplo, eu ter que vender a um preço menor do que eu comprei. E aí é um processo de trading, ou seja, de negociação normal. Como eu não recomendo aos meus alunos de investimentos que eles efetuem em trading, eu sempre foco pela criação de carteiras geradoras de renda. Existe uma modalidade de título público que é o título chamado Tesouro Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica da economia e ela determina os juros praticados na economia e muitas dessas modalidades financeiras seguem a Selic como padrão. Então, esse título específico, Tesouro Selic, atualmente, ele está com vencimento para 2021, ou seja, não é longo prazo, nós estamos em 2016, ok? Cinco anos aí, vamos lá. E ele tem o rendimento da Selic. Enquanto a Selic está acima do IPCA, como é o caso atualmente, ela já teve em 14,25, ou seja, recorde histórico. Agora ela deu uma regulada, caiu um pouquinho, o que é natural, porque a partir do momento que a economia reage, que a inflação vai entrando sobre o controle novamente, é natural que o Copom, que o Banco Central, que o governo e etc., comece a baixar um pouco a taxa de juros. Mas, enquanto a taxa Selic estiver acima do IPCA, é um título consistente e que pode a pessoa fazer uso de investir nele. E a grande vantagem do título Selic para os outros é que, independente do tempo que você tenha que vender, e ele tem até uma boa liquidez, você não perde dinheiro. Então, para um curto prazo, para quem quer utilizar o Tesouro Nacional, os títulos públicos, eu até recomendo o Tesouro Selic desde que a taxa Selic se mantenha acima do IPCA. Se por acaso igualar, ele já não vale mais a pena, porque a pessoa já não vai ter rentabilidade real nenhuma. Ok, gente? Então, é bem simples de comprar. Existe, cada corretora de valores possui a sua divulgação de como comprar os títulos públicos, os preços praticados. Para quem não tiver ainda conta em corretora, existe o site oficial, depois eu vou lançar nos comentários o site oficial do governo, o Tesouro Direto, ok? Que também mostra os preços praticados. e ele pode ser, você pode comprar até um décimo de título. Então, digamos assim, se o título custa, exemplo, tá pessoal, que eu não tenho de cor os preços praticados, que isso vai mudando no decorrer do tempo, mas vamos lá. Se o título custa 700 reais, eu posso comprar até um décimo dele, até 70 reais. Então, esse seria o mínimo para mim comprar esse título. E a partir do momento que eu comprei, na minha corretora de valores, lanço a compra, ele vai ficar ali rendendo. E aí existem duas modalidades praticadas em relação ao rendimento. Existem títulos que eles são fechados e o rendimento só vem no final do período. Ou, no caso, se eu vendê-lo, eu vou realizar o preço dele, mas para ganhar aquele rendimento prometido no final do período. E que são os títulos fechados. Agora, existem tipos deles que pagam os juros semestralmente. Então, a cada seis meses voltam os juros desse título para a minha conta. Então, esse tipo de título público é interessante. Fica semelhante, vamos lá, a uma ação de uma empresa que paga semestralmente. Porém, dentro dessas particularidades de rentabilidade que eu estou falando. A pergunta final agora, antes de eu encerrar aqui a explanação, pessoal, é a seguinte. vale a pena investir em título público? Veja bem, ele é consistente sim, ele vence a inflação. Só que eu fiz um exemplo básico aqui, descontando, ou seja, sem contar o imposto de renda que é 15% final. Só o título, vamos lá, se ele tem um rendimento real, um rendimento real aqui de 6, o título IPCA mais 6%, que está com vencimento para 2019. Vamos usar esse para ficar fácil de fazer, porque é redondo, né? Ora, pessoal, 6% ao ano, isso vai me dar um rendimento real de 0,5% ao mês. Certo? Se eu contar agora o imposto de renda em cima disso, que é 15%, isso vai cair para 0,4% alguma coisa, 0,38%, me fale agora fazer de cabeça o cálculo, mas você pode fazer aí. É irrisório esse valor de rentabilidade, ok? Em comparação com outras modalidades, como por exemplo as que eu ensino, ações e fundos imobiliários. Então, o custo-oportunidade, que é aquilo que eu falei no início da transmissão, ele está muito alto aqui. Por quê? Nós estamos no melhor momento da nossa história para investir na Bolsa de Valores, investir em ações e fundos imobiliários. E você vai deixar o seu dinheiro parado num título até 2035, por exemplo, o título mais longo é para 2050, rendendo menos de 6% ao ano de taxa real. É absurdo, é praticamente como deixar o dinheiro parado debaixo do colchão. Quando eu sei que, por exemplo, se eu investir em ações ou fundos imobiliários consistentes com critérios definidos, eu consigo 2%, 3%, 5% às vezes de rentabilidade, 7% às vezes, a minha carteira chegou a dar 9% em modalidades consistentes, ou seja, médio e longo prazo. Eu não pratico trading. Ok? Então veja o custo-oportunidade aí. Se você tem os critérios certos, você consegue levar essa métrica aqui a 6, 7 vezes mais rentabilidade. Então, veja o custo-oportunidade que você vai estar perdendo ao investir em tesouro direto. Não é errado, é respeitável. Aquela pessoa que, não, eu não quero aprender, eu não quero me incomodar com isso, eu quero só deixar meu dinheiro protegido da inflação. Ok. Mas você está deixando de lado um custo alto, no caso, um custo-oportunidade muito alto. Por quê? Porque você está perdendo de ganhar esses percentuais muito maiores. Ok, gente? Então, nesse sentido, nesse ponto de vista, o título do Tesouro Nacional não vale a pena, ok? Em comparação com ações consistentes e fundos imobiliários. E pra falar mais sobre isso, pra falar mais aprofundadamente sobre isso, é que eu vou ter a aula, uma mega aula online no dia 3 de novembro. Ok? Onde eu vou estar trabalhando essa particularidade com os alunos. O porquê que eu consigo seis vezes mais. Ou seja, é uma comparação surpreendente. E isso quase não é divulgado. Por que isso não é divulgado, pessoal? Porque o governo não tem interesse que você invista em ações de empresas privadas. Ele tem interesse o quê? que você compre títulos do governo. Ele quer captar o seu recurso financeiro pra ele fazer as suas obras, pra ele fazer seus investimentos, pra ele fazer o que faz com o seu dinheiro. Nós não vamos entrar no mérito aqui agora do que o governo faz com o nosso dinheiro quando nós aplicamos em tesouro direto. Ok? Mas, vamos ser razoáveis? Obviamente, é muito melhor do que a cadeira de poupança. Então, se você está na dúvida de como deixar o seu dinheiro, ah, Tiago, vou fazer uma viagem daqui a seis meses. Eu não quero arriscar no mercado acionário porque seis meses é pouco tempo. Tesouro Selic. Ok? Enquanto a Selic estiver acima do IPCA. Esses dados, IPCA, Selic, você pode também pegar na internet. Tem sites, como o site do Focus, do próprio governo, que fecha isso diariamente pra você. Ok, gente? Então, essa foi a explicação de hoje. Eu quero agradecer muito a você que assistiu. Lembro a todos que essa explicação vai ficar gravada aqui na fanpage pra você ver quantas vezes quiser. E pra quem não tem Facebook, vai pro YouTube. Agora, em seguida, assim que eu finalizar a transmissão. Então, recapitulando, títulos são elementos monetários utilizados pelo governo semelhante, aí um exemplo pra gente entender, semelhante a um contrato de empréstimo, ok? Onde você vai emprestar dinheiro pro governo e esse documento vai te garantir que no final de um determinado período o governo vai te pagar de volta com aqueles indexadores, seja o juros prefixado ou IPCA+, ou ainda Selic. Ou seja, a rentabilidade vai ser essa. Muito fácil de comprar, você consegue comprar até um décimo dele, então você vai ver os preços praticados na sua própria corretora, ok? No seu home broker, mesma corretora que você usa pra comprar ações, você tem lá, Tesouro Nacional, você pode alinhá-lo lá, e se o valor dele tá R$2.850, você sabe que pode comprar até um texto, então o mínimo vai ser R$285, ok? Então, tem vários preços, os preços mudam diariamente, por isso que eu não tô trazendo preço aqui. Você pode pesquisar isso no próprio site oficial do governo ou na sua corretora, ou na sua corretora. Ok, gente? Esse tema é excelente e eu gostaria de convidar você mais uma vez pra nossa aula online do dia 13 de novembro, onde eu vou estar falando mais profundamente sobre esses aspectos e mostrando pra você como você pode conseguir uma rentabilidade de seis, sete vezes, ou até mais do que os títulos públicos ou os títulos do Tesouro Nacional. E detalhe, com o risco tendendo a zero, porque os critérios que eu ensino fazem com que o risco atrelado às operações caiam de uma maneira absurda, tendendo a zero. Não posso dizer que seja zero, porém é tendendo a zero, ou seja, a maioria dos meus alunos já estão praticando e ganhando muito mais com modalidades mais eficientes em ações e fundos imobiliários. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima transmissão. Ah, gente, atendendo a pedidos, esse foi o Tesouro Direto, a transmissão ao vivo de quinta-feira, agora, próxima quinta, às 20 horas também, fundos imobiliários, então tivemos muitas curtidas e muitas sugestões, seja por WhatsApp, pelo e-mail, então a próxima transmissão ao vivo, fundos imobiliários. Espero que você esteja gostando, um grande abraço e até a próxima transmissão.